Em meio a todo o caos das chuvas no Rio Grande do Sul, agora uma cena inusitada. Uma égua foi parar no terceiro andar de um prédio. De acordo com os bombeiros, ela estava há 10 dias dentro de um apartamento. Os agentes acreditam que com o avançar da água, essa égua foi subindo as escadas justamente para fugir da enchente. Bombeiros de pelo menos 5 estados participaram da operação de resgate, que foi definida como de extrema complexidade. Técnicas de salvamento em água e altura foram usadas. Dois médicos veterinários também participaram do resgate. A égua foi levada para uma ONG de proteção animal. Essa cena chega de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.